Anos 90 no vale do São Francisco Ações de guerrilha atormentaram o velho Chico Aterrorizaram em poucos anos Morreu muito inocente o soldado Luciano Em pouco tempo o terror cresceu demais Pegaram o delegado e balearam os federais Oxambioá, Oxambioá, Oxambioá Lendas e glórias que agora eu vou contar 99 em Belém do São Francisco Nasceu uma equipe pra da Fiat, Cleitinho e Chico Nasceu uma equipe pra da Fiat, Cleitinho e Chico